Gente, começando mais um novo vídeo de Super Mario 64 apresentado por Mielis Cunha Seja muito bem-vindo, peço desde já que você deixe o like e que você se inscreva no canal Vamos usar aquela estrela aqui Vamos lá Fase 9 de Jardar Docs, não sei falar inglês Entrar no submarino do Bowser Acho que essa aqui é uma das fases mais difíceis de conseguir sem moeda, eu acho Porque tem quase exatamente sem moeda, se eu estiver bem lembrado Vamos lá E o submarino do Bowser Vamos lá 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 Gente, obrigado por assistir Deixa o comentário, like, ativa o sininho Um abraço aos cavalheiros, um beijo às damas Fiquem com Deus Fiquem com Deus Se inscrevam no canal se você não está inscrito Siga-me no Twitter E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau